Olha, uma mulher do sexo masculino ou feminino? Uma mulher feminina, 30 de junho, ela foi morta em pé a saboçóis, com golpes de paralipípedos na cabeça. O esposo, o corno, o ser vergonha, o traíra, o pilantra, o falso, aquele cara, viu, viúva negra, que jurou amor, aquele cara que dizia que ia amar ela para sempre, mas ele botou pra tomar cana, cheio de cachaça, com amigos bebendo, comemorando aquela putaria toda. Começou a brigar por ciúmes. Primeiro, o caba pega, vai beber, com um monte de macho e leva a mulher dele. Pegou paralipípedos e pôu na cabeça dela. E hoje ele foi preso. Olha, cadê? E achou ele lá em Pernambuco, ele estava foragido da justiça lá no cabo de Santo Agostinho. Está aí o indivíduo sendo conduzido aqui para o estado de Alagoas, ó. Coisa linda, cabra safado, canalha, rabugento. Eu queria meter uma tosse dessa do sem terra em você para desgraçar logo a sua vida. Porque logo... Nada justifica. Nada justifica. A mulher bateu nele, xingou, não sei o quê. Por isso ele perdeu a cabeça. E foi injusta a agressão. Ele podia ter dado uma tapa, não está certo. Um burro no olho, ia ficar inchado. Agora, para lá, Lepípedos, rapaz. Vai te lascar para lá. Tu tem que mofar na cadeia, canalha, essa vergonha. Cachorro da luz vermelha. Foi preso. Parabéns à nossa polícia civil. Cada dia mais atuante. Está tudo lindo, bebê. Está tudo lindo. Procura manter a distância de mim. O bicho está com a tosse. Chega o fim do ano, não.